E agora novas informações sobre a tragédia em Madre de Deus que resultou na morte de oito pessoas no último domingo. A Justiça não acolheu os argumentos do delegado que investiga o caso e indeferiu o pedido de prisão preventiva do condutor da embarcação. O Ministério Público informou falta de elementos para que pudesse efetuar essa medida.